Bom, estou de máscara novamente porque a gente continua aqui o nosso bate-papo no estúdio sobre os problemas que o tempo seco traz para a nossa saúde. Quem está tirando as nossas dúvidas é a legista e imunologista, a doutora Lorena de Castro Diniz. Eu te lembro que se você quiser participar, o nosso WhatsApp é o 3201-7700. Doutora Lorena, um outro problema, além desse clima quente e seco, a gente também está enfrentando as fumaças, né? Por conta dessas queimadas, que as pessoas continuam sem noção, a gente vive repetindo, mas é complicado, semana passada mesmo, o Jardim Botânico aqui pertinho, pegou fogo, assim, está uma destruição muito triste, lamentável, a gente passa lá e ainda está aquele cheiro de fumaça. Que tipo de complicações para a nossa saúde pode trazer essa fumaça? E é recomendável, no caso, fazer a caminhada, a corrida lá mesmo, ainda com aquele cheiro de fumaça que ainda está lá, porque o caminho lá perto eu estou lá do lado, e ontem ainda, assim, ticha de fumaça, você ainda vê que tem uns pontos com a fumaça ativa. Bom, a fumaça, ela é um agente irritante, né? Para o nosso, nossas mucosas respiratórias, nariz, traqueia, pulmões, né? São macropartículas que a gente respira e pela falta da umidade do ar, né? Essas partículas, elas não são expelidas, então a gente acaba inalando, né? Essas macropartículas, isso faz uma irritação, tanto no nosso nariz, quanto na traqueia, pulmões, assim, leva a gente a ter sintomas, como tosse, aquele pigarro, né? A gente está naquela tentativa de expelir, de alguma forma, aquelas macropartículas que são inaladas. Ou seja, nesse momento, se você vai caminhar no lugar, tem outros parques pela cidade que a gente sabe que também estão pegando fogo, ainda estão exalando fumaça por conta de resquícios, né? Fica madeira ali, ainda parecendo um carvão, ainda exalando aquilo. É recomendável, é melhor evitar, tentar fazer outra coisa? Porque isso pode ser prejudicial, a pessoa está fazendo, tentando ter saúde e pode ser o contrário? Com certeza, isso é prejudicial, sim. Tem que tentar fazer essa atividade física numa outra região, onde não está, né? Esteja tendo queimadas, está difícil, né? Assim, achar uma região que não está. A gente não sabe o que faz, né? Doutora, eu estava falando, eu comentei semana passada, quando a gente deu notícia aqui, eu fiquei triste, que eu cheguei a chorar quando eu passei lá na frente e vi queimando. Falei, gente, já está tão difícil a gente ter um espaço verde, porque está complicado, as pessoas botam fogo, hoje em dia não tem muito para onde ir com esse negócio da pandemia, para tentar fazer uma atividade ao ar livre com menos risco, né? As pessoas colocam fogo, a gente vê esse tipo de situação, é tão difícil. Aumentaram os casos de doenças respiratórias e alérgicas agora nesse período? Com certeza, nessa época do ano já é histórico esse aumento de prevalência dessas doenças por esses fatores. Baixa umidade, somado a queimadas, as chuvas, a ausência das chuvas faz com que essas macromoléculas, né? De fumaça, de vírus, bactérias, alérgicos, fiquem mais concentrados no ar, fazendo com que nós temos mais propensão de inalar. E a inalação dessas substâncias vão fazer a gente adoecer. E tem alguma faixa etária em que essa situação de alergia, esse tempo, seja mais prejudicial nesse momento? Sim, os extremos de idade, né? Crianças abaixo de dois anos e crianças com algum já problema de saúde, cardiopatas, pneumopatas e os idosos. Os idosos também, pela falta de hidratação natural do envelhecimento, faz com que também eles sejam mais susceptíveis ao adoecimento nessa época do ano. Olha só, a gente está mostrando agora algumas imagens aí da nossa cidade. Agora há pouco a gente mostrou ali da Avenida Rio Verde, perto do Terminal Cruzeiro. Agora a gente está mostrando a Avenida Jamel Cecília, no Jardim Goiás. O tempo limpo, céu azul, não tem nuvem, né? Porque a gente está sabendo agora há pouco. O Túlio trouxe para a gente a informação de que previsão de chuva é para o dia 11, lá para domingo. E a gente torce muito para que essa chuva venha mesmo para nos ajudar, né, doutora? Agora, para a gente encerrar, então, quais os cuidados recomendados para a gente evitar esses problemas respiratórios nesse momento? Além do que nós comentamos aqui de beber água e usar o umidificador, o que mais a gente pode fazer para melhorar essa imunidade, para segurar um pouco, já que a chuva está chegando e a gente tem fé? Bom, deixar o ambiente arejado, né? A gente tem, com esse tempo muito quente, a gente tem mania às vezes de fechar e ficar em ambiente fechado só com o ar-condicionado ligado. Então, a gente tem que deixar o ambiente arejado, ligar o umidificador, fazer uma boa alimentação, tentar fazer atividade física em horários menos quentes, né? Depois das 4 horas da tarde ou antes das 9 horas da manhã, quando a umidade está um pouco melhor e a temperatura está mais amena. Além de hidratar, acabou de falar também numa reportagem sobre a importância da vacinação, a gente tem que deixar sempre nosso calendário vacinal em dia, porque outras doenças coexistem, então, a gente tem que estar também imunizado. com uma boa limpeza do ambiente de casa, né? Que a gente está ficando mais em casa, limpar a casa, os pacientes que são alérgicos, evitar produtos com cheiros fortes na limpeza de casa, trocar roupa de cama com mais frequência e evitar objetos que acumulam poeira ali no nosso ambiente. Então, deixar livros, cadernos, está todo mundo estudando em casa, uma caixa fechada dentro do guarda-roupa, só retirá-los quando for utilizá-los. Bom, eu falei para encerrar, mas ainda tem mais uma perguntinha, ar-condicionado, porque assim, nesse calor está difícil, inclusive hoje aqui no estúdio, gente, eu estou sofrendo com o ar problemático aqui, que a gente está sem, eu estou suando, mas assim, sempre que eu posso, é ar no carro, é ar em casa, a gente liga toda hora e é choque térmico, mas o ar, ele, assim, a gente sente um benefício de bem-estar, mas ele também pode trazer, assim, problemas para a nossa saúde respiratória, por exemplo, eu tenho rinite alérgica. Sim, o ar, ele tem que estar sempre limpo, né, assim, a manutenção deles tem que estar em dia, além disso, você não coloca ele muito frio, né, a temperatura, ela tem que estar agradável, não é temperatura conforto, tipo 22, 24 graus, menos que isso também vai favorecer o adoecimento, porque nosso trato respiratório vai fazer o que a gente chama de vasoconstrição e não vai deixar a nossa imunidade chegar até lá. Então, não pode muito frio e quando tiver que ligar, ligar junto ao modificador, porque o ar resseca mais ainda o ambiente. Então, eu estou fazendo a tarefa certinha, bota ali no 23, 24 com o modificador, está tudo certo. Doutora Lorena Diniz, alergista imunologista e também presidente da ASBAI Goiás, muito obrigada por participar conosco aqui no TBC Notícias, uma ótima tarde. Eu que agradeço, Michelle, boa tarde.